Com mais um game chegando apenas com o modo 30 fps no Series S neste ano, nós podemos fazer algumas reflexões a respeito de desenvolvimento no monstrinho. E aí pessoal, salve galera gamer, bem vindos a mais um vídeo, como vocês estão? Este é o meu canal Roberto Indegame trazendo conteúdo bacana com direito a opinião de qualidade para você que está aí do outro lado. Pois em breve está chegando o jogo Cana Bridge of Spirits nos consoles Xbox, tá certo? E o embargo já terminou e muita gente está fazendo conteúdo sobre esse jogo. E no Xbox Series S ficou constatado que ele terá apenas um modo com 30 fps, enquanto o Series X terá dois modos, performance e o modo qualidade. Fica comigo até o final deste vídeo que nós vamos fazer uma reflexão interessante sobre desenvolvimento junto com vocês. E eu quero que vocês deixem a sua opinião. Se você concorda, se você não concorda, se você pensa algo diferente, deixe a sua opinião aí respeitosamente nos comentários. E claro, se gostar do conteúdo, deixe o seu like, a sua inscrição, ativando o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Roberto Indegame, tá certo? Bom, nós vamos fazer aqui uma espécie de react no vídeo do analista de bits, pelo menos em algumas partes aqui do vídeo deles, tá certo pessoal? Onde eles mostram a versão do Xbox Series S, Xbox, Playstation 5 e PC lado a lado aqui para a gente. Este game que está em uma oferta muito boa aí no Xbox, tá certo? Está saindo de R$147,00 por R$117,00. Para vocês terem uma noção, no Playstation este jogo está custando R$214,00, né? Apesar de estar na PSN Plus, mas o valor dele separadamente está bem mais caro. E essa promoção de R$117,00 é até o dia do lançamento, dia 15, então corre lá para adquirir. Se você quiser adquirir junto a Very Hard Games, comprando um gift card por lá, fala com eles. O link está na descrição para vocês conversarem com a Very Hard Games, que tem aí gift card para Playstation também, PSN Plus, Game Pass a preço antigo pessoal. Fala com eles, é a nossa loja parceira, o link está aí na descrição, beleza? E dia 15, já está garantido aqui, né? Já comprei este jogo para a gente trazer mais conteúdo sobre Cana, Bridge of Spirits no Xbox Series X e S. A gente vai testar este jogo aqui também. E pelas imagens do analista de bits, a gente vê que o jogo chega aí com o modo 4K, 2160p no Series S com 30 FPS, tá? E um modo ali, 1800p com 60 FPS no Series X, assim como é também o Playstation 5, tá certo pessoal? Segundo o analista de bits, a maior tempo do jogo, esta resolução fica mais comum em 1800p 60 no Series X e 2160p 30 FPS no Series S, beleza galera? E aí, a gente entra em uma reflexão, né? Porque quando um jogo chega, um jogo como esse, né? Que é um jogo, digamos de antiga geração, né? Para Playstation 4 tem, tem para Xbox One, você vai poder adquirir também no seu Xbox One. Quando chega só com o modo no Series S, o que a gente já pensa, né? Pô, a desenvolvedora é preguiçosa e não sei o que, não quis trabalhar, fez o jogo capado, não está nem aí para o Series S. Mas cara, nesse caso, não tem nem como dizer, na minha opinião, que a desenvolvedora é preguiçosa. A Amber Labs, que é a desenvolvedora do jogo, é uma desenvolvedora indie e ela fez esse jogo que é belíssimo, magnífico, desde o seu lançamento lá em 2021 no Playstation 5. Foi para o PC e agora está chegando nos Xbox Series também com otimização de primeira, inclusive no Series S. Ainda que tenha apenas o modo 4K, 30, e você quisesse o modo 60 FPS, que daria para fazer tranquilo, com as mãos nas costas, né? Até, digamos assim, aproveitando o console. A desenvolvedora, ela preferiu deixar apenas esse modo, por quê? Por que que será que eles não trabalharam no modo 60 FPS? Bom, enquanto eu vou passando algumas imagens aqui, a gente vai conversar mais sobre isso. É importante que vocês saibam, isso se vocês já não sabem, né? Que, para você fazer um segundo modo de um jogo, se ele é feito ali na base dos 30 FPS, você vai fazer ele para 60 FPS, você tem que investir mais tempo e mais dinheiro, tá? Por quê? Porque não é simplesmente fazer como alguns jogos que a Microsoft fez e aplicar um FPS boost e baixar a resolução e pronto e já era. Isso, um desenvolvedor falou na época, quando muita gente falava, pô, é só baixar a resolução e já era, né? No Series S ou no Playstation 5, no Series X, o desenvolvedor chegou e falou bem assim, não lembro que desenvolvedor que era, mas ele falou assim, não é só baixar a resolução. Se eu não me engano, foi a Remedy que comentou isso daí, não é só baixar a resolução. Então, tem muitas outras coisas em questão, tá certo? Você tem que ver, por exemplo, se o jogo não vai ficar bugando quando você colocar ele para 60 FPS. Se todas as partes do jogo, ela vai se comportar bem a 60 FPS. A gente já trouxe um desenvolvedor aqui no canal que falou a respeito disso aqui com a gente. Ele explicou a respeito de um recurso ali, de algo que acontece no jogo chamado TIC. Esse TIC, na hora que você coloca o jogo ali a 60 FPS, se o TIC não estiver fornecendo a quantidade de dados necessários para que o jogo funcione a 60 FPS, porque assim como frames por segundo você tem que ter mais quando tem um modo de desempenho, os TICs também aumentam. O que que acontece? Você vai, por exemplo, dar uma espadada no inimigo, vai sair sangue e ele vai cair no chão e aquele sangue vai continuar saindo. Vários bugs começam a acontecer no jogo. Ou seja, você tem que repassar o jogo inteirinho para ver se o TIC não está atrapalhando. E é por isso que muitos jogos no Xbox, por exemplo, não receberam o FPS Boost. Porque quando eles ativavam o FPS Boost, aí exigia otimização desses TICs ou de outra coisa dentro do jogo para não ter problemas. Vocês entendem? Então, muitas vezes a gente não olha para o lado do desenvolvedor quando ele vai fazer o trabalho dele, porque a gente realmente não entende da forma técnica o que é ser um desenvolvedor. E eles, muitas vezes, como é o caso do Gabriel Hoffman, que veio aqui no canal e explicou para a gente, eles se dispõem para explicar em outros lugares, em podcasts muito maiores do que o meu canal. Vocês podem pesquisar e vocês vão ouvir os desenvolvedores explicando, de certa forma, algumas partes técnicas que eles precisam trabalhar e considerar na otimização de um jogo. Fato é que a desenvolvedora tem que gastar mais tempo e mais dinheiro para poder otimizar. E, por conta disso, talvez eles, com receio de não ter boas vendas no Xbox ou Kena, porque, cara, quando esse jogo foi anunciado, quando eu falei para o pessoal aqui no canal, gente, Kena, Bridge of Spirits vai lançar. Se não sair no Game Pass, eu não pego. Um monte de gente falou isso, cara. Um monte de gente, sabe? Então, cara, independente de como você joga, eu não quero aqui ensinar como você tem que jogar, o que você tem que usufruir, se você tem que viver de assinatura ou não. Eu não quero saber. O fato é que o Game Pass acaba, sim, atrapalhando vendas. Acaba atrapalhando vendas. Não só dos jogos que estão lá dentro, como a própria Microsoft disse, que os jogos, estando no Game Pass, canibalizam as vendas. Ou seja, acabou. Entendeu? Não vende. Isso, os jogos que estão no Game Pass. Agora, você imagina os jogos que estão fora. Eles também sofrem um pouco com isso. E muitos desenvolvedores ficam com receio, ainda mais uma desenvolvedora como a Amber Labs, que é uma desenvolvedora indie, de ir lá e trabalhar e fazer investimento. Por exemplo, no Xbox Series S, que eles têm que investir lá, vamos dizer, 50 mil para poder fazer um modo 60 FPS. Estou dando um exemplo aqui, tá bom, pessoal? E aí, eles vão ter de retorno 30 mil de vendas. E aí? Fica essa reflexão para vocês. Enquanto vocês viram as imagens passando, né? Alguns diferenciais. Aqui na versão do Xbox Series S, você vê que a vegetação no Playstation 5, ela aparece melhor, né? A dos Xbox Series, ela não aparece muito bem e fica esse clarão, né? Em compensação, o cabelo da Kiana, aqui pelo menos nessa parte, tá bem iluminado, tá bem bonito, olha, com brilho. Enquanto na versão do Playstation 5 e até mesmo no PC, não tem esse brilho todo. Então, pessoal, na minha opinião, a Ember Labs fez um trabalho fantástico, não tem como dizer que eles fizeram um trabalho porco para o Series S, fizeram um trabalho muito bom, mas há de se considerar essa questão também das vendas e do tempo de otimização. Porque se no Series S você tivesse menos tempo e desse menos trabalho para otimizar, com certeza também o desenvolvedor falaria, não, vamos fazer aqui, né? O trabalho certinho, bonitinho, porque a gente vai trabalhar pouco, investir pouco e aí mesmo que venda pouco lá, a gente empata, no mínimo empata. Agora, infelizmente, pode ser, pode ser que tenha acontecido isso no caso desse jogo, porque, cara, não vejo motivos para dizer que a Ember Labs foi preguiçosa, né? No Kiana Bridge of Spirits no Xbox Series S, tá? É minha opinião, minha humilde opinião, e isso pode ser levado para outros trabalhos. Tá aí o frame rate é super estável em todos os consoles. Isso a gente pode levar para outros trabalhos, que sim, há desenvolvedores que não estão nem aí para o Xbox Series S, que eles fazem qualquer tipo de porcaria, colocam lá e pronto, acabou. Eu sei que existem, não estou negligenciando isso, mas nem todo caso é o mesmo, nem todo desenvolvedor tem o mesmo problema, tá? Como o caso de descaso. Alguns desenvolvedores, sim, só podem estar se protegendo de algum prejuízo que eles possam ter no otimização, mediante a plataforma. Diz aí o que você acha, o que você pensa a respeito da situação, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado, Deus abençoe a todos. Fui-me.